Olá, seja muito bem-vindo ao canal Lojinha da Solzinha. Eu sou a Solzinha. No tutorial de hoje vou mostrar como fazer o protetor de maçaneta de porta ou almofada de porta. É uma almofadinha com dois elásticos, um de cada lado, colocando este elástico na maçaneta da porta de dentro e outro elástico na maçaneta da porta de fora, ficando almofada no meio da porta, onde vai impedir da porta bater e assim vai proteger o bebê de se magoar. É muito fácil de fazer, onde pode utilizar retalhos que tem em casa. Antes de passar ao passo a passo, quero convidá-lo, se ainda não está inscrito, em inscrever-se e clicar no sininho, que ao clicar, todas as vezes que eu editar um vídeo, vocês recebem uma notificação, ou a par dos tutoriais. Vamos ver o passo a passo? Os materiais necessários são dois tecidos iguais, com a medida de 19 cm de comprimento por 14 cm de altura. O outro também tem a mesma medida, 19 cm de largura por 14 cm de altura. Mais dois tecidos iguais ao anterior, com a medida de 20 cm de comprimento por 6 cm de altura. Este também 20 cm de comprimento por 6 cm de altura. Dois elásticos, com 15 cm e a largura 1 cm. Este também 15 cm por 1 cm de largura. Um alfinete bebê, enchimento, alfinetes, tesoura, fita métrica e máquina de costura. Vou começar pelas tiras. Portanto, vou dobrar direito com direito. Vou alfinetar. Esta também vou colocar direito com direito e também alfinetar. Vou à máquina de costura e vou iniciar aqui a costura arrematando e termino aqui também arrematando. E a outra vou fazer igual. Inicio aqui a costura arrematando e termino aqui também arrematando, para poder fechar o tecido. Já cozi ambas as tiras. Numa das pontas, com o alfinete bebê, eu vou prender aqui a um tecido. Assim. E vou colocar para dentro o alfinete, para poder virar. Puxo o tecido, que ele vai. Tiro o alfinete. E vou colocar a costura para o meio. Basta vincar até com as mãos. Este vou fazer igual. Vou prender uma parte do tecido, fecho e coloco também para dentro o alfinete, para poder virar. Puxo o tecido para baixo e puxo o alfinete e venho o tecido também. Tiro o alfinete e também coloco a costura para o meio. Agora, novamente com o alfinete bebê, vou buscar um elástico e vou prender numa das pontas. Colocar o elástico para dentro da tira com a costura no meio e aqui na pontinha do tecido. Vou à máquina de costura e vou prender o elástico ao tecido. Assim. E prendi só mesmo a costurinha de segurança. O alfinete continua aqui dentro. Agora, vou continuar a puxar, tendo o cuidado de elástico ficar direito e não torto. Colocando na mesma a costura aqui ao meio, vou puxar, tirar o alfinete. Costura no meio, está aqui o elástico ao tecido e vou também agora fazer aqui uma costurinha para prender o elástico ao tecido. É só mesmo uma costurinha de segurança. Se eu esticar, vão verificar que a costura está ao meio. Agora, vou reservar este e vou fazer exatamente o mesmo processo nesta tirinha. Elástico está aqui dentro e está aqui a costura também ao meio e vou cozer. Vou puxar agora o resto para cima e vou ter cuidado de ver se a costura está no meio. Coloco o elástico aqui na pontinha e vou prender também. Já está. Se eu esticar as duas pontinhas, vão verificar que a costura está ao meio. Agora, um tecido de 19x14, vou dobrar a meio só para saber onde é o meio. Posso fazer aqui um pequeno golpe com a tesoura e deste lado vou fazer igual. Um pequenino golpe. Deste lado e deste. Do meio para cima e do meio para baixo um centímetro. e vou marcar com o alfinete e também um centímetro. Vou fazer igual deste lado. E aqui também um centímetro. Daqui desta marcação do 1, vou colocar do 1 para cima esta tira, mas com a costura virada para cima. Vou colocar assim e vou prender com o alfinete. Agora, vou puxar também o franzido para o meio para chegar aqui a esta pontinha. E vou dobrando, tendo cuidado se fica dobrado não torto depois da marcação de 1 centímetro. E também vou alfinetar. Aqui está o meio. Marquei 1 centímetro e de 1 centímetro para a frente coloquei a tirinha com a costura virada para cima e deste lado também. De 1 centímetro para baixo coloquei aqui a tirinha. E agora deste lado vou fazer igual. Pronto, já estão os dois ficando assim. Agora vou tirar a marcação de 1 centímetro. Agora vou à máquina de costura e vou fazer aqui uma costurinha aqui, aqui e aqui para poder prender a alcinha ao tecido. Eu vou cozer. Já cozi ambos os lados ficando assim. O outro tecido vou colocá-lo por cima destes colocando direito com direito. E vou alfinetar por todo. agora vou à máquina de costura e vou cozer por todo deixando ficar uma abertura ou na parte de baixo ou na parte de cima mais ou menos uns dois dedos para poder virar rematando início e fim e com a largura do calcador de máquina. Já cozi deixei ficar esta abertura para poder virar agora antes de virar vou cortar os cantos e agora sim vou virar para o lado direito vou arranjar os cantinhos com um pincelzinho a parte de trás vai ficar esta costura e esta é a parte de frente agora vamos encher com um enchimento já enchi com enchimento colocar a dobrinha para dentro e fazer aqui um pontinho invisível ou então também podem colar com cola pano se quiserem eu vou fazer um pontinho invisível e já agora por baixo deste vídeo vou deixar ficar o link como fazer um ponto invisível caso vocês queiram visualizar o vídeo já cozi o ponto invisível se encher demais ele vai ficar duro e este não está porque ao carregar ele vai para baixo pronto e está finalizado parte de fora fica esta que não tem a costura agora é só colocar em cada maçaneta da parte de dentro e da parte de fora e vai ficar assim vai proteger o bebé como viram é muito fácil de fazer espero que tenham gostado e se gostaram não se esqueça de clicar em gostei que ajuda a crescer o canal e partilhe com os amigos muito mas muito obrigada por ter assistido espero por si no próximo vídeo e até breve beijinhos tchau 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 tchau